Música Nos momentos cruéis e difíceis Neste caminhar Há muitos que param, desistem e começam a voltar E nas horas amargas da vida, queres recuar Saiba que Cristo te entende e quer te ajudar O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao romper da alça a bênção virá Não desista, irmão, que Cristo te entende e despegue E todas as tuas lágrimas enxugar E quando surgirem calúnias e comprensos Lembra o quanto sofreu teu amado Jesus Se os amigos às costas tiverem o desprezo chegar Olha pra cima, confere, o Senhor te verá O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao romper da alça a bênção virá Não desista, irmão, que Cristo te entende e despegue E todas as tuas lágrimas e despegue E todas as tuas lágrimas enxugará O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao romper da alça a bênção virá Logo ao romper da alça a bênção virá Não desista, irmão, que Cristo te entende e despegue E todas as tuas lágrimas enxugará Amém Amém